Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. A oração é a maneira mais eficaz para desenvolver a linguagem da fé. É o fundamento da espiritualidade da quarta dimensão. Deus deseja que a nossa linguagem mude por meio da oração, porque é assim que o mundo espiritual abre-se diante de nós. É importante o tempo em que você emprega para confessar a linguagem da quarta dimensão. Nós vamos ver como podemos desenvolver essa linguagem com base no tempo verbal. É preciso desenvolver a fé da quarta dimensão, por meio da oração no tempo passado. Na maioria das vezes, nossas orações estão no tempo futuro. Creio que me salvarás, creio que me trarás a cura, creio que me abençoarás, e assim enfatizamos o futuro. Nossas petições são sempre para o futuro. Hoje, amanhã e para o dia seguinte, até o momento de sermos enterrados no túmulo, dizemos, Sei que me abençoarás. Entretanto, a oração no tempo futuro é acompanhada pela incerteza, porque o futuro em si mesmo é incerto. Se você que está ouvindo esta palavra quer desenvolver a linguagem da quarta dimensão, não deve usar o tempo futuro. A maior parte das dádivas divinas, as bênçãos de Deus, nos foram dadas em Cristo Jesus, de maneira que temos de orar no tempo passado. Estamos em uma batalha na qual já somos mais que vencedores. Proclame o que ocorreu há dois mil anos atrás. A sua oração deve ser assim. Deus já perdoou meus pecados há dois mil anos. Portanto, creio que fui perdoado. Pelas chagas de Jesus, de dois mil anos atrás, eu fui curado. Deus me abençoou faz dois mil anos. Portanto, sou um homem abençoado. O Senhor morreu e ressuscitou há dois mil anos. Portanto, por intermédio dele, creio que morri e ressuscitei. O diabo não pode debater algo que já aconteceu. Todavia, no que se refere ao futuro, ele nos torna inquietos, dizendo que não devemos sonhar. Ao pedirmos algo em oração, o diabo sussurra ao nosso ouvido, afirmando que não alcançaremos o que estamos pedindo. No entanto, por algo que já aconteceu, ele se mantém calado. Não pode introduzir um pensamento de dúvida em nosso coração. Assim, a nossa oração deve ser. Mostra-me aquilo que conseguiste na cruz. A Bíblia narra um fato que evidencia a oração no tempo passado. Nós vamos ver a passagem de Jonas, capítulo 2, nos versos 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Jonas ainda estava dentro do peixe gigante. Ainda não tinha sido lançado em terra firme. Observe, porém, que sua oração não estava no tempo futuro, nem no presente, mas no tempo passado. O fato de dizer trouxeste a minha vida de de volta da sepultura, sugere que ele empregou a linguagem da fé da quarta dimensão. A confissão de Jonas fez que ele confessasse, trouxeste e não me trarás ou me trazes. Ore no tempo passado, meus irmãos. Libere o mundo da quarta dimensão mediante a confissão da fé e diga Estou como Jonas, dentro de um peixe grande, mas Deus já me resgatou. Deus ouviu minhas petições. O diabo não pode me trazer dúvida. Jonas recebeu a resposta da parte de Deus por meio da oração no tempo passado. Aceite pela fé o que Deus fez em Cristo Jesus. Creia que já aconteceu e confesse para que isso mesmo se manifeste em sua vida agora mesmo. Isso é liberar o milagre por meio da autoridade da linguagem da fé da quarta dimensão. Não devemos olhar o futuro ou o presente e sim orar dizendo Concede-me o que já alcançaste. 90% das promessas de Deus já foram realizadas. Somente 10% dessas promessas tem relação com o futuro. Assim, as promessas divinas que já foram realizadas nos pertencem. A oração no tempo passado é uma confissão que equivale a rebater nossas dúvidas. Meus irmãos, se vocês quiserem desenvolver a linguagem da oração, devem aceitar o fato de aquilo que está pedindo já ter sido concedido. O passo seguinte é confessar pela fé o que ainda não é como se já fosse e crer no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Como esclarece o capítulo 11 de Hebreus, a fé é conseguir ver a promessa divina que ainda não foi manifestada. Quanto à promessa divina, sabemos que tudo opera para o bem. É certo, porém, que existe um abismo entre a promessa divina e a realidade e é por isso que precisamos confessar pela fé. A confissão de fé une a promessa divina e a realidade e tem poder para atrair a bênção e a promessa de Deus. Esse é o segredo da força que tem a fé e a confissão das palavras da quarta dimensão. Meus irmãos, é preciso alcançar uma vitória nessa batalha que já foi ganha. Deus perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus e preparou para nós o melhor. Jesus Cristo levou na cruz nossas maldições, enfermidades, pecado, pobreza, debilidade, alcançando a vitória sobre todas essas coisas. Na vida, enfrentamos aflições e turbulências. Mas Jesus já venceu todas elas. Todos nós que cremos nisso não precisamos temer ou estar ansiosos na luta contra o diabo. Ao contrário, devemos agir e falar como pessoas vitoriosas, mesmo em meio aos problemas e às aflições. É necessário agir e tomar decisões como já tendo alcançado a vitória. Caso contrário, a confissão sem fé não opera nenhum poder. Diz um ditado chinês, se você realmente crer, a flecha atravessará a rocha. A fé verdadeira tem poder contra todo tipo de dificuldade e adversidade. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo desta série maravilhosa da quarta dimensão. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar aqui o seu like e compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama e que você sabe que precisa de ouvir essa palavra. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.